Eu estou perguntando isso assim para você, porque eu vejo que a galera, o pessoal tem muita ideia de que na Europa, em qualquer lugar, nos Estados Unidos, é mil maravilhas, está lotado de orquestras, crianças estudando, projetos sensacionais, todo mundo altíssimo nível, e não é bem assim. Não, não é bem assim, eu diria assim, eu já rodei o mundo, vivi vários anos na Eslovênia, como você citou, eu já vivi na Suíça, já vivi na Alemanha, estou vivendo agora mais um ano. O Brasil é um celeiro, o nível de talento que o Brasil tem, eu nunca vi, e viajei várias vezes nos Estados Unidos, a quantidade de talento, o que eu chamo de talento? Aquela facilidade nata. Não que o cara toca sem fazer nada, mas ele tem um negócio a mais. É, o brasileiro, eu acho que pelas nossas misturas que a gente tem no sangue, pela nossa história de dificuldades mesmo, o povo que tem que se virar, o brasileiro tem que se virar, e é assim por natureza. Eu acho que isso tudo dá para a gente aptidões maiores para a música, só que isso é um lado da moeda. O que eu acho que no Brasil ainda a gente pode melhorar é a questão da formação, ou seja, pegar esse talento e transformar em algo realmente contínuo. Porque o que eu também vejo demais é gente talentosa que daí vai, vai tocando e para de estudar. Então ele toca, porque ele tem talento. Mas aí é o que para mim difere um pouco, que é, você ouve uma orquestra na Europa feita por amadores. Você ouve, eles têm uma noção de conjunto muito maior que a nossa. Então eles têm o ouvido, eles têm essa coisa do coletivo mais, eu acho que é mais sensível. E o brasileiro é mais no talento e mais no olha aqui como eu faço e tal. E isso acaba interferindo no resultado geral de um grupo. É. É.